Hoje os alunos se formaram no curso que visava treinar os militares para o combate a crimes violentos e situações complexas, como roubo e reféns. A previsão de formatura seria no dia 14 de setembro de 2012, no entanto nós estendemos uma segunda fase do curso com operações policiais nas cidades de Divinópolis e Nova Serrana até a data de 25 de setembro e concretizando hoje com a formatura do curso de Radiopatrulhamento Tático Móvel. Durante o curso, os alunos participavam das aulas durante a semana e trabalhavam nos plantões do final de semana. Mas o sacrifício agora teve o reconhecimento. É muito importante, o comando da Polícia Militar está muito preocupado com o treinamento e especialização dos seus homens que o produto final é servir e proteger a sociedade e como tal nós fazemos esse treinamento imbuídos da nossa missão e graças a Deus chegamos ao final com o reconhecimento de todo o comando da Polícia Militar. Os militares integrarão o grupamento nas ruas muito mais preparados para o combate à criminalidade. A gente concretiza mais uma etapa de capacitação do nosso policial militar e certamente eles fazerão muito em prol da nossa comunidade.